As sandorinhas voltaram e eu também voltei Vou usar no velho ninho que um dia que deixei Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu paro de sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz serão As sandorinhas voltaram e eu também voltei Vou usar no velho ninho que um dia que deixei Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Igual a andorinha, eu paro de sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz serão Vambora com nós moçada Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor As vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha, eu paro de sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz serão Não faz serão Não faz serão Te amar foi um erro Foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar Repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu vou te esquecer nunca mais Cadê o grito dos apaixonados aí? Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um erro Seu amor é um jeito bom de viver O amor Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais 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 Eu sei Só Deus sabe o que eu sofri e o que chorei Se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor não me imponha o seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão, tranca a porta e me beija Foi em tanto que eu te amei e não sabia Que pouco a pouco eu, eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor inesquecível Tirar do coração é impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas banais Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Não sei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Não sei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa E leva pra casa Eu vou pra casa Eu vou pra casa Eu vou pra casa Eu vou pra casa Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me deparar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Me sentir feliz só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô aberta por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida Boa vida Pura um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim Me promete amor sincero, uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água, só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar, sinto o que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar, sinto o que respirou Mentes tão bem O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Que me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Que me ama de verdade Que me ama de verdade Que me ama de verdade Semente bem Ae garoto Melhor não dizer nada enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue um caminho sem sair E não tenha outro jeito a não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos, madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente ficar longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Se dá um tempo, se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você por aí Outra vez Eu e você Mostro amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Por isso pare e pense Se dá um tempo, se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Eu e você Mostro amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida A metade é minha vida Se tudo nesta vida passa, o nosso amor também passou Agora até acho graça, lembrando que chorei no fim do nosso amor Biletes e biletes você manda agora, pedindo-me pra telefonar Porém já esqueci seu telefone, agora estou amando alguém em seu lugar Eu não lhe telefono mais, eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais, porque não quero mais saber de você Eu não lhe telefono mais, eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais, porque não quero mais saber de você Se tudo nesta vida passa, o nosso amor também passou Agora até acho graça, lembrando que chorei no fim do nosso amor Biletes e biletes você manda agora, pedindo-me pra telefonar Porém já esqueci seu telefone, agora estou amando alguém em seu lugar Eu não lhe telefono mais, eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais, porque não quero mais saber de você Eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais Porque eu não quero mais saber de você Eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais Porque eu não quero mais saber de você Eu não lhe telefono mais Depois que eu ganhei na loto Mininha viola em casa Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa-saco Pega em minha gravata Querendo dar um nó Tem mulher tirando o piapo Que tem no paletó Outro chega no meu carro Espanha todo pó De longe vem muita gente Fizendo ser meus parentes Foi parte da minha voz Depois que eu ganhei na loto Mininha viola em casa Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa-saco Depois que eu ganhei na loto Mininha viola em casa Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa-saco Tem mulher que baila em casa Cuidado com o pior Tem mocinhas me chamando Pra gente pro forró Mas eu sou macaco lélio Perfil anda só Ninguém pega em meu cancote Dessa turma de serrote Não tem um pingo de dó Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em casa Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa-saco Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em casa Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa-saco Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em casa Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa-saco Depois que eu ganhei na loto Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São busano e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá-vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá-vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá-vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Meu bem Eu não posso gastar a vida Aqui esperando Que você decida Entregar pra mim O seu coração Só você Não vê O quanto padeço Por você querida Eu faço o tempo Melhor da minha vida Só esperando Sua decisão Eu não vejo a hora De ter em meus braços Você que adoro Por isso eu lhe peço Até limpo Vem acabar Com a solidão Vem a enxugar um canto Criança matando Um pobre homem Eu não consigo Nem clamar o seu nome Pois o desejo está Me sufocando Eu não vejo a hora De ter em meus braços Você que adoro Por isso eu lhe peço Até limpo Vem acabar Com a solidão Vem a enxugar um canto Criança matando Um pobre homem Eu não consigo Nem clamar o seu nome Pois o desejo está Me sufocando Estou quase chorando Você quer ir embora Eu bem sei Não vá, não vá, não vá, não vá É o meu coração que reclama Não vá, não vá, não vá, não vá Escute a voz de quem ama Quando você foi embora Sofri na demora Sofri na desilusão E na desilusão E outra separação Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá É o meu coração que reclama Não vá, não vá, não vá, não vá Escute a voz de quem ama Não vá, não vá, não vá É o meu coração que reclama Não vá, não vá, não vá Não vá, não vá O raio vai, não vá, não vá, não vá O raio vai riscando A noite rasgando o céu Quebrando o mundo e derramando chuva Preto mel A terra recebe a semente e abraça com amor Brotando pelo chão a dádiva do Criador O verde renascendo a vida para os animais O medo de uma grande seca já ficou pra trás Um fruto cada vez mais doce e com mais sabor Será um ano de fatura para o lavrador É a vida Valeu a pena o suor O outro ano foi difícil Mas esse será bem melhor É a vida A esperança não morreu Pois nós também somos sementes Plantadas pelas mãos de Deus A esperança não morreu O outro ano foi difícil A esperança não morreu O medo de uma grande seca já ficou pra trás Mas o fruto cada vez mais doce e com mais sabor Será um ano de fatura para o lavrador É a vida É a vida Valeu a pena o suor O outro ano foi difícil O outro ano foi difícil Pois nós também somos sementes Plantadas pelas mãos de Deus Para o alto khai O outro ano foi difícil E se lembrar O outro ano foi difícil E se lembrar Que o outro ano foi difícil E se lembrar Que o outro ano foi difícil Como é difícil viver assim, distante dos olhos tão perto de mim, como eu te amo Tudo acabou, mas não te esqueci, pouco tempo passou, já envelheci, parece cem anos Dos sonhos que foram, ficou a saudade, das lágrimas que choram, a esperança e a bondade de ser feliz Todo dia, quando amanhece, levanto depois da prece, abra a porta e vejo você voltando pra mim É você, o sonho que não pude ter Em você, está a paz, que preciso pra viver Só você é quem pode tirar desse inferno onde estou Me dando seu calor, trazendo seu amor Talvez o tempo possa mostrar Tudo que fiz, só foi o que amar Como eu te amo Se te ofendi, foi sem pensar Te fazer sorrir e nunca chorar Estou chorando Tento fugir de mim e de tudo Mas se você é impossível É meu mundo Como te esquecer Se no sangue que corre em minhas veias Você é a célula que passeia Dando vida ao amor e não deixa ele morrer É você, o sonho que não pude ter É você, o sonho que não pude ter Em você, está a paz e preciso pra viver Só você, é quem pode tirar desse inferno onde estou Me dando seu calor Trazendo seu amor O sonho que não pude ter Sem decadência Nosso amor é fim e fatal Mantemos as aparências Alimentando um grande mal Pelas nossas atitudes Já não dá pra evitar Que o mundo inteiro perceba Que está pra se acabar Contraímos sem saber O vírus do desamor Que com o passar do tempo Fez o nosso juramento Perder todo o seu valor Não há chance para nós Nem remete o que destrua Se estamos sofrendo tanto Culpa minha Culpa minha, culpa sua Se hoje está difícil Como será o amanhã Se pelo nosso desejo Estamos vivendo a paz Estamos vivendo a paz Como irmão Irmão Quando não existe amor Cada um faz o que quer Por fora nós sabemos E por dentro nós morremos Por não estarmos vivendo Como marido e mulher Se hoje está difícil Como será o amanhã Como será o amanhã Se pelo nosso desejo Estamos vivendo a paz Como irmão Irmão Quando não existe amor Cada um faz o que quer Por fora nós dois sabemos E por dentro nós morremos Por não estarmos vivendo Como marido e mulher Você dentro de mim Corre meu sangue Pulsa minhas veias Me parte em dois Me parte em dois Você dentro de mim Tem a ousadia de me conhecer Você dentro de mim Será magia pode até me enlouquecer Como é que eu posso te mentir De uma forma tão sutil Foi ficando em mim Você dentro de mim Você dentro de mim Você dentro de mim Será magia pode até me enlouquecer Como é que eu posso te mentir Se eu sou você De uma forma tão sutil Foi ficando em mim Foi ficando em mim É assim O amor não se explica Ignora Não tem forte ou fraco Não tem sexo Quando ele chega em forma de paixão Dê um jeito Encosto no teu peito pra chorar Dentro de mim não há mais lugar Pra dor nem emoções passageiras Você dentro de mim Será magia Enlouquecer Como é que eu posso te mentir Se eu sou você De uma forma tão sutil Foi ficando em mim É assim O amor não se explica Ignora Não tem forte ou fraco Não tem sexo Quando ele chega em forma de paixão Eu um jeito Encosto no teu peito pra chorar Dentro de mim não há mais lugar Pra dor nem emoções passageiras De você que essa vez Nunca mais Eu choro Não diga que você não me quer mais Eu choro Eu choro Não diga a Deus, não diga por favor Vale outra coisa, meu amor Vale até mesmo que eu não presto O que quiser dizer eu vou te ouvir Porém insiste em te pedir Não diga a Deus e diga ao verso Não vou ligar se me disser que sou ruim Nem vou chorar se me xingar por ser assim Eu sei que às vezes até passo dos limites Teu amor Mas acredite, é só meu jeito e nada mais Não me incomodo se você quiser gritar Virar um bicho me ferir ou me arranhar Aceito quase tudo o que quiser fazer Se prometer que não vai me ser a Deus Jamais Não diga esta palavra nunca mais Eu choro Não diga nem brincando que se vá Eu choro, eu choro Eu ouço qualquer coisa com prazer Escuto até sem merecer E não quero mais Ser minha amiga Que só está aqui De dó de mim Que querem tudo por um fim Porém a Deus, amor Porém a Deus, amor Não diga Não vou ligar se me disser que sou ruim Nem vou chorar se me xingar por ser assim Eu sei que às vezes até passo dos limites Teu amor Mas acredite, é só meu jeito e nada mais Não me incomodo se você quiser gritar Virar um bicho me ferir ou me arranhar Aceito quase tudo o que quiser fazer Se prometer que não vai me dizer adeus Jamais Jamais Você chegou, mudou Mudificou Os meus costumes Me fez pela primeira vez Sentir os filmes Me fez meu coração Num delírio de paixão Sonhar um sonho novo E pensar que há muito tempo Era criança E já te conhecia E não sabia que um dia Te amaria tanto Agora você veio E fez desses teus seios Teu ninho de amor Ah Eu quero tanto, tanto estar contigo Vem O seu amor amante O seu amigo Vem Não deixe a nossa vida pra depois Vem Pra ser o meu amor E ser os só nos dois E ser os só nos dois Você chegando Codificou Os meus costumes Me fez pela primeira vez Me fez pela primeira vez Sentir ciúmes Me fez meu coração Num delírio de paixão Sonhar um sonho novo E pensar que há muito tempo E pensar que há muito tempo Era criança E já te conhecia E não sabia que um dia Te amaria tanto O meu amor Agora você veio Não deixe a nossa vida Pra ter depois Vem Vem Pra ser o meu amor E sermos só nós dois E sermos só nós dois E sermos só nós dois Tão perigosa A tua inocência A tua inocência Se esconde amorosa Mas desse circuito Sou um piloto Que sabe guiar E o grande prêmio Pretendo ganhar O meu coração Pra ser vencedor Tem golpe de vista Jamais deixa a pista No gran frio do amor O meu coração Pra ser vencedor Tem golpe de vista Jamais deixa a pista No gran frio do amor Existe as intrigas Entre nossas vidas Pedindo atenção Com setas indicando A estrada deste ano Da solidão No circuito No circuito do seu corpo Adoro correr E vitorioso No pódio Beber Na taça Brilhante O champanhe Espumante Do nosso prazer O meu coração Pra ser vencedor Tem golpe de vista Jamais deixa a pista No gran frio do amor O meu coração Pra ser vencedor Tem golpe de vista Jamais deixa a pista No gran frio do amor É claro que o despeito me alucina Porém Porém você não tem que se botar Você pra mim é luz que me ilumina Mas tem todo direito de apagar Você mudou Talvez tentando uma melhor Mudanças que há tempos percebi Primeiro foi mudando nos seus beijos Escriando seus desejos Até se mudar daqui As mudanças Pelo menos foi mudando devagar Hoje eu choro De ciúme e de tristeza Mas tenho quase que certeza Que até isso vai rolar É claro que eu não posso te ofender Porque resolveu me abandonar Você já foi pra mim uma estrela E as estrelas também mudam de lugar Você mudou Você saiu da minha vida Eu tento compreender Eu tento compreender sua decisão Sua luz já me trouxe tanto auxílio Hoje em breve eu descobriu Para o outro coração As mudanças repentinas são piores Pelo menos foi mudando devagar Hoje eu choro Hoje eu choro De ciúme e de tristeza Mas tenho quase que certeza Que até isso vai rolar